Tu és fiel, Senhor, a Tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Você crê assim? Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, nós te louvamos pela Tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço, ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Oh, eu sei que Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, oh, amigúria. Tu és fiel, Senhor, oh, amigúria. Tchau, tchau